Passa a visão Igor da Colina, fica vinte na reta dos alemão, seu p*** Então, o Camisa Guerra do Proibidão tá de volta Trapa da Espanha, cabelinho na voz, desde o nin, passarada ele pode Só quem é a faixa preta da Espanha bota o dedo do bota nessa p*** aí Só quem tá de copão, só quem fuma balão Só quem tá de copão, só quem fuma balão Avisa nessa p***, é o periquito e o cordão Avisa nessa p*** que isso é o galho e o pavão Eu sou mais um, faixa preta da Espanha Aperta o rum, pra fumar com essas piranha Mulher, vai mexe o bumbum, do jeito que os cria gostar Vou atrás de tu, e tu sarra na piroca Mulher, então vai, relaxa, na pica Safada, que a tropa do pai te faz gozar Então vai, relaxa, na pica Safada, que a tropa do pai te faz gozar Eu sou mais um, faixa preta da Espanha Aperta o rum, pra fumar com essas piranha Mulher, vai mexe o bumbum, do jeito que os cria gostar Vou atrás de tu, e tu sarra na piroca Mulher, então vai, relaxa, na pica Safada, que a tropa do pai te faz gozar Então vai, relaxa, na pica Safada, que a tropa do pai te faz gozar Na continuação, Juninho, tudo respeito Tropa da Espanha Ela tem cara de safada, que hoje é sucessada Me pediu tapar na cara, eu não vou negar Brota na base, tá suave, vem e mata a sua vontade Que cê tô senta gostoso, você vai voltar Vem, senta na piroca e vem Aqui na Espanha eu vou te botar Vem, senta na piroca e vem Se fizer gostoso, você vai voltar Vem, senta na piroca e vem Aqui na Espanha eu vou te botar Vem, senta na piroca e vem Se fizer gostoso, você vai voltar Cabelinho vai te botar Juninho vai te botar Cordão vai te botar Que ele pica Tá maluco? Esse é o aquecimento pra todas novinhas De vestir de coxinho, que fuma do boldinho Broto no baile da Espanha atrás de putaria Vai senta no Juninho, senta no cabelinho Vem, vem jogando a você por cima da glória Vai mulher se envolve, que a firma tá forte Vai mulher se envolve, que a firma tá forte Vem, vem jogando a você por cima da glória Vai mulher se envolve, que a firma tá forte Vai mulher se envolve, que o Juninho tá forte Vai mulher se envolve, que a Belém tá forte Vai mulher se envolve, que o Gordão tá forte Aí! Tu gosta do conflito? Quer se acertar pros amigos? Vem, vem jogando a você por cima da glória Vai mulher se envolve, que a tropa tá forte Vai mulher se envolve, que a tropa tá forte Eller cê Ô novinha, pode vir sem medo Olha, novinha pode vir sem medo Fica a merda que dá o do do meu balão No meu copo tenho risco e gelo Vai dar merda, nô atrasando em Brasadão O novinha pode vir sem medo Fica meca e dá o dor no meu balão No meu copo tem o risco e gelo Vai dar merda no atrasado em Brasadão Tchau